Eu converso hoje com o ator Júlio Machado, que começou fazendo teatro nos grupos amadores da cidade de Jundiaí, depois foi estudar na Escola de Artes Dramáticas da USP, a famosa e concorridíssima EAD. Ele construiu sua carreira de forma sólida, está há 25 anos nos palcos, e devido ao seu enorme talento, a sua forte dedicação, ele alcançou fama nacional, fazendo papéis inclusive nas novelas da Globo, e neste ano de 2017 ele alcança visibilidade internacional, pois o filme que ele protagoniza, Joaquim, foi indicado ao Urso de Ouro, que é o prêmio de maior prestígio do Festival de Berlim. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, é verdade, teve essa passagem por Berlim, Joaquim, isso foi um marco para o filme. Nós estamos aqui no Maxi Shopping, porque está tendo a estreia do filme aqui em Jundiaí, do Joaquim, vários amigos prestigiando, né, Júlio? E nós vamos falar sobre esse filme. Júlio, no Joaquim, ele conta a história de Joaquim José da Silva Xavier, que todo mundo que estudou a história do Brasil conhece, que é o Tiradentes. Mas em todas as entrevistas que o diretor do filme, o Marcelo Gomes, deu, ou ele dá, ele faz questão de ressaltar que o Tiradentes é retratado antes de se tornar um mito, né? Ele é retratado como soldado do Império, e o filme busca investigar o que levou esse soldado do Império a se tornar um rebelde contra este mesmo Império. Eu queria que você contasse para nós como que você estudou esse personagem, como que você estudou ele sozinho e como que você estudou ele com o grupo que fez o filme. Essa abordagem, essa vontade do Marcelo Gomes de contar a história de um homem que fosse um brasileiro comum, desconstruindo a imagem engessada do mito herói, daquele herói histórico, era uma clareza que ele tinha já, porque interessava justamente tentar flagrar nesse exercício de imaginação, nessa ficção, como teria se dado esse despertar político desse homem comum, vivendo ali naquele contexto da era colonial. E aí eu fui me aproximando do filme, a princípio, já no processo de seleção do filme, que durou cerca de dois meses, eu fiz vários testes com o Marcelo, até ele ter certeza de que elenco ele queria montar. Logo nesse processo eu já fui entrando em contato com essas ideias, com essa abordagem do filme, esse recorte de desviarmos daquela figura heróica, até a linguagem do filme também segue essa orientação. Normalmente os filmes históricos têm lá câmeras, enquadramentos, câmeras paradas, figurinos muito pomposos, é um pouco fantasioso, porque a gente sabe que no passado as condições eram mais precárias. Essa até era uma das minhas perguntas, porque como eu trabalho com vídeo e tal, logo a gente começa a ver o filme e vê que é uma câmera na mão, e ela fica na mão o tempo inteiro, então é um filme com uma linguagem documental. O cinema do Marcelo Gomes é assim, para quem não sabe o Marcelo Gomes já é um diretor muito reconhecido, muito premiado, ele é diretor daquele famoso filme, cinemas, perinas e urubus, e ele tem essa pegada, parece quase um documentário mesmo. A ideia era brincar com isso, como é fazer um documentário no século XVIII, a câmera solta, a câmera na mão, ela dá a possibilidade de que o espectador se aproxime mais dos personagens, a câmera preenche os espaços entre os atores, a gente tinha sempre esse cuidado, essa consideração, estamos em cena, às vezes improvisando, às vezes fazendo uma cena já meio estabelecida, mas sempre cientes de que a câmera invadiria qualquer espaço inesperado, e a gente tinha que se relacionar com isso, porque a linguagem do documentário seria importante justamente para dar ênfase a essa ideia, que é a de retratar um homem, um ser humano, com suas imperfeições, não o mito que a gente conhece. O Brunelito é meu dono, é ele que mandou no meu corpo e tu não pode fazer nada. Faço uma oferta e te compro. O filme tem paisagens belíssimas, eu gostaria que você falasse onde ele foi gravado, como que foi chegar lá, como que foi trabalhar nesse lugar que eu sei que era bem isolado. Exato, foi feito lá em Diamantina, em Minas Gerais, que fica ali, lá mais para dentro, ali de Minas, naquela natureza, o Cerrado é lindo, um lugar lindo e uma natureza muito hostil, e a gente ficou lá em Diamantina um mês, antes de começar a filmar, a gente já foi para lá, eu fiquei trabalhando diariamente nessa relação com os cenários e com as atividades físicas dos personagens, então eu fiquei um mês antes de começar a filmar lá, trabalhando no garimpo, que é uma situação que tem no filme, na relação com os cavalos, que é outra situação importante no filme, e conversando com as pessoas, principalmente para tentar captar qual é o espírito do garimpo, essa obsessão, essa febre do ouro, que até hoje existe. Eu que sou apaixonada pelo Cerrado, eu fiquei muito feliz de ver esse cenário no filme, incrível. É importante, ele é quase um personagem, aquelas montanhas, é como se... A ideia era criar um ambiente de impossibilidade de atravessamento, era como se aquelas pedras deveriam representar essa impossibilidade, eles vão para uma expedição, os personagens, em dado momento no filme, e têm que enfrentar essa natureza hostil, e é, ao mesmo tempo, encantador demais, né, aquilo, apesar de hostil, porque é tão preservado, aquilo pode ser, né, a gente vê o filme, pode ser hoje, pode ser no século XVIII, acho que poderia ser até muitos anos antes. Faste designado para uma missão no Sertão Proibido. O que importa é encontrar terras com ouro. Se for muito ouro, eu vou montar a tropa para procurar por preta. Ô, Júlio, no filme, você é apaixonado pela preta, né? Então tem essa relação também, o diretor fez questão de escolher também atores de nacionalidades diferentes para criar essa diversidade de cultura que existe ainda hoje no Brasil e nas nossas raízes era ainda mais forte, né, tem o ator também, e ela é uma atriz portuguesa, né, a Isabel Zoar, tem o ator também que ele é do Guiné, que é o seu escravo, né, o Elkett, então muito legal que já, essa mistura da diversidade cultural já começa na escolha dos atores, né? Exatamente, e o processo que a gente fez de preparação do filme levou muito isso em conta. Os atores iam chegando dos diversos lugares, não só os atores, a equipe toda do filme, ela era um mix, tinha gente de São Paulo, gente do Rio, do Recife, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e os atores iam chegando, cada um de um lugar diferente, a gente ia já, na nossa relação como atores, experimentando que estranhamento seria esse da língua, enfim, foi muito interessante isso. E no filme a gente vê que muitos dialetos africanos não são traduzidos, que é justamente para nos dar aquela sensação de estar vivendo naquele Brasil do século XVIII, onde pessoas de vários lugares chegavam, tinham uns índios também com sua língua própria, e tentando se comunicar, quer dizer, o que interessava mesmo era encontrar ouro, né, não se comunicar. O que é? Sou suarana. O que é uma suarana? Sou suarana é uma onça pequena. Tem muito nessa região aqui. E onça é o quê? Onça é um bicho que te come. A história do filme acho legal falar que ela é ficcional, né, porque isso eu não sabia, mas foi legal conversando ontem com você. Sobre o Tiradentes tem pouquíssimo documento oficial, né, são apenas dois. É uma certidão de batismo dele e depois o depoimento que ele deu quando ele foi capturado. E daí, mesmo o conteúdo do depoimento, a gente não sabe se é verdadeiro, porque não sabe se o que está ali foi o que ele falou de fato, ou se ele falou sobre tortura. Então, praticamente, tem zero sobre a vida dele. E o Marcelo Gomes, então, estudou muito, criou uma ficção. Nessa ficção, o Tiradentes é apaixonado pela preta, ele tem esse escravo, e aí vai tomando essa consciência política, né. É muito legal essa ideia dele de ter preenchido esse espaço dessa forma, né. Pois é, e a presença da preta no filme, por exemplo, é fundamental. É como se ela fosse a protagonista, porque, na verdade, é ela, através desse afeto que os liga, que desperta nele a consciência mais importante daquela condição de colonizado, que era a dele. Ele começa o filme como um colonizador, ele é funcionário da coroa portuguesa, ele defende os interesses da coroa portuguesa, até se dar conta que a coroa portuguesa está lá, explorando a ele mesmo, e aí ele se dá conta que ele é um colonizado. Então, é esse despertar, essa consciência, essa mudança de paradigmas, assim. E a preta é fundamental pra isso acontecer, pro personagem. E, normalmente, os diretores que têm essa linguagem documental, como o Marcelo Gomes, eles também dão muito espaço pro improviso. Eu queria que você falasse sobre esse espaço pra improviso, e citar alguns exemplos de cenas que foram improvisadas. Todo o trabalho de preparação, ele se preocupou em nos deixar cientes de como a coisa seria feita. Então, eu citei aqui a câmera, que tá livre e poderia entrar nos nossos espaços, nos espaços dos atores, e então a gente se apoiou nesses conceitos. E todo momento em que a gente fez o filme, a gente deixou acontecer muito improviso, cientes desses conceitos anteriores, desses platôs, onde a gente... essas regras, digamos. A câmera pode entrar, não podemos parar, então tem muita coisa improvisada pra tentar contribuir justamente pra essa linguagem, pra esse tom documental que o filme... No bate-papo que houve ontem, eu achei legal que você citou a cena do corte de cabelo, eu queria que você comentasse, porque é uma curiosidade interessante, e também a hora que você faz a travessia do rio com o seu cavalo. É, tem uma cena que o Joaquim tem que cortar o cabelo, e eu, como ator, só tinha um cabelo, a gente tinha que resolver em um take, uma vez, em cinco minutos. Era o seu cabelo real, né? Era o meu cabelo real. Aí aconteceu uma coisa engraçada, porque a atriz cortava esse cabelo no século XVIII com uma faca, e essa faca escapou e me cortou algumas vezes nas costas, mas a gente não... Nem percebeu. Não é que não percebeu, a gente tinha que terminar a cena. E o diretor ficou preocupado, porque ele viu sangue, e tinha que resolver ali, mas deu tudo certo. O cavalo, a gente foi atravessar o rio, e ele resolveu ficar revoltado. Isso tudo foi usado, está no filme, com o frescor do improviso ali. Legal. Obrigada, Júlio, pela sua participação, e parabéns, o filme é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Joaquim, com Júlio Machado. Muito obrigado. Obrigada.